As pessoas lembram ou não o caso da deputada, da ex-deputada federal, Isa Pena, que foi assediada e tocada, inclusive, durante uma sessão da Assembleia Legislativa de São Paulo. Saiu uma novidade sobre isso. O Fernando Cury, que acabou apalpando o Isa Pena, teve a pena confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. O Tribunal de Justiça confirmou a sentença condenatória do ex-deputado Fernando Cury por importunação sexual contra a ex-deputada Isa Pena. Isso aconteceu em 16 de dezembro de 2020. Foi numa sessão plenária extraordinária da Assembleia Legislativa de São Paulo. Fernando Cury abordou a ex-deputada justamente com um abraço ali por trás e acabou tocando. São essas aí as imagens que repercutiram muito, inclusive. A deputada ficou muito abalada, inclusive, com isso, revoltada. E aí entrou na Justiça contra ele. Também o caso foi parar também lá na Assembleia Legislativa. Foi discutido lá. As imagens foram registradas pelas câmeras da Alesp. A assistência de acusação foi exercida aí pelas advogadas. E agora foi confirmada a decisão e a sentença condenatória desse caso, que foi um escândalo na Assembleia Legislativa de São Paulo, né, Sacamoto? Foi, não. Foi escandaloso. Os vídeos do então deputado Fernando Cury apalpando os seios do então deputado Isa Pena circularam enormemente. Aí aparece numa rodinha com outros deputados antes, né. Deve ter até... E o que é pior ainda, porque mostra que todo esse processo foi premeditado, né. E isso na frente da mesa, né, da Assembleia Legislativa de São Paulo, né. Então ele acabou... A comoção que ocorreu, precisou de uma comoção, né, exatamente, para ele ser... E aí o que acontece? Ele chegou a ser afastado, tudo. Houve, na verdade, uma condenação, né, no dia 6 de dezembro de 2023, há um ano e dois meses, né, e 12 dias de reclusão em regime aberto, que na própria sentença tinha sido já substituída por multa de 20 salários mínimos e prestação de serviços à comunidade durante esse período, né. Até estou interessado, estou curioso para saber agora com essa confirmação de sentença por parte do Tribunal de Justiça de São Paulo, como é que ficou a questão da pena. Mas foi uma situação gritante, porque é o seguinte, aquilo, Fabiola, representou o machismo na política brasileira em grau máximo. Aquilo foi escrachadamente uma representação simbólica do que é o machismo na política brasileira. O deputado vai e se acha no direito de tocar no seio de uma deputada enquanto ela está conversando, inclusive, com a mesa diretora da Assembleia Legislativa. É a falta de respeito, é a objetificação, é a transformação da deputada em nada, e a transformação dos eleitores da deputada em nada, uma vez que ela foi lá eleita representando. Ou seja, já é um absurdo completo uma mulher ter que passar por uma coisa dessa com um colega de trabalho, porque no final das contas é disso que ele está falando. São duas pessoas que estão trabalhando, como representantes políticos, mas estão trabalhando, e aí você tem um colega de trabalho passando a mão no seio da colega de trabalho na frente do chefe. É isso que aconteceu. Ou seja, é um absurdo completo... Desculpe, tem que narrar isso para vocês terem uma ideia transportando para o dia a dia de vocês. Agora, imagina que isso aconteceu. É um agravante dentro de um espaço de representação política que deveria ser um espaço seguro, um espaço livre, uma tribuna livre para opiniões, desde que essas opiniões, é claro, não estejam defendendo a erradicação de um outro grupo, mas é um espaço livre e seguro para demonstração de opinião. E o que acontece? Por quê? Porque essas pessoas foram eleitas e representam outras tantas. Então, o que acontece? Fernando Cury não passou a mão só na Inaísa Pena. Passou, tipo, também ele assediou todos os eleitores dela junto. Então, é um absurdo. Ele merece ser condenado, mas o que acontece é que no final das contas, o ideal seria, no final das contas, Fabiola, que houvesse, tivesse a minha avaliação também, eu não sou jurista, quero ouvir o Walter sobre isso, mas a pena saiu barata para ele, sabe? E mesmo todos os dobramentos da minha avaliação acabaram saindo bem barato com Fernando Cury. Aliás, eu estou tentando confirmar aqui a pena, a gente ainda não tem a publicação completa, mas tinha se falado em até um ano, é isso, Sakamoto? É, não. A condenação na primeira instância, na 18ª vara criminal central de São Paulo. Um ano e dois meses. A pena foi um ano, dois meses, 12 dias, em regime aberto, substituído por prestação pecuniária de 20 salários mínimos, mais serviços à comunidade. É justa essa pena, professor Mairovitch? Está desligado o seu som, Mairovitch, por favor. Oi, Mairovitch. Olha, vamos lá. É caso de importunação, não é caso de assédio. Foi dado com importunação porque não teve violência. Então, a pena é mais branda. Quando se dose uma pena, tem vários outros fatores, como a primariedade. E a primariedade leva o caso à pena mínima. E aí, no caso, teve aí uma agravante. Então, e a lei estabelece essa possibilidade de substituição. É isso que ocorre. Agora, o que que, em razão de casos como esse, prestação de serviços à comunidade é algo muito genérico. Que tipo de serviços à comunidade ele vai prestar? Esse que é o ponto. Então, não adianta ele prestar serviços à comunidade e dando palestras, porque palestras dele é tudo que não cabe. Então, prestação de serviços à comunidade tem que se estabelecer uma correlação com o que aconteceu, de modo ele sentir isso como uma sanção, como uma pena. Ele falar com jovens não é o ideal, evidentemente. Mas há necessidade dele sentir isso como pena, ou seja, uma adequação. E a gente não sabe. O juiz não deve ter estabelecido na sentença. Se não estabeleceu, vai para o juiz da execução penal. Agora, isso, como bem lembrou o sacavoto, ficou barato. Porque uma coisa é a pena, outra coisa é a reprovação social. E, nesse caso, a reprovação social indica que a sanção teria que ser a sanção social adequada, não é aquela prevista na legislação que não é adequada para esse caso concreto. Fabiano, posso fazer uma pergunta breve para o Walter sobre isso? Só uma pergunta, Walter, porque é o seguinte, no final das contas, que ele também fala que saiu leve, ele foi suspenso na Assembleia, não foi cassado. É outro absurdo. Ele não teve uma... Ele foi expulso do partido. Ele foi expulso do partido. O que acontece é que ficou suspenso por seis meses, afastado, foi expulso, porque, desculpa, o Cidadania era o partido dele. Daí ele tentou se reeleger pela União Brasil, e ele não conseguiu em 2022. Muita gente vai falar, ah, é a urna que respondeu, só que por isso que ele fala que ficou barato, que não a incondução ficou barato. Mas a minha pergunta é a seguinte, agora ele teve a sua condenação confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. A partir de agora, ele se torna um ficha suja? Sim, a condenação é coletiva, por um tribunal coletivo. Agora, o que cabe à deputada também é pegar essa sentença penal condenatória e levar para que ela tenha efeitos civis, como, por exemplo, a indenização. Mas ele está inelegível agora. Está inelegível. Ainda não transitou em julgado, evidentemente que cabe recurso, mas a lei de ficha limpa exige só a condenação por um órgão colegiado. Ele foi condenado em primeiro grau e teve a confirmação por órgão colegiado. Tá. Tá. Tá.